Quando falamos de serviços, normalmente relacionamos a palavra assistência técnica. Mas serviços de TI é muito mais do que uma simples assistência técnica. Estamos falando de gerenciar e garantir a disponibilidade das operações críticas de nossos clientes. A equipe de serviços da Cial leva esse tema muito a sério. Nosso DNA de serviços possui quatro pilares que nos direcionam. O primeiro deles é o foco total no cliente e garantir que sua experiência seja de extrema confiança e sucesso. O segundo pilar é nossa preocupação com excelência em todo o processo, do começo ao fim. Nós temos a responsabilidade de apoiar nossos clientes no dia a dia. Nosso objetivo é agir de maneira proativa até a resolução completa de todos os problemas. O terceiro pilar é a busca por soluções inovadoras. Como especialistas, temos a responsabilidade de simplificar e tornar mais produtiva a operação de nossos clientes. O quarto e último pilar são as pessoas que compõem a equipe da Cial Telecom. A capacidade de trabalho em conjunto, respeitando sempre a individualidade de cada um e suas competências. Dito isso, gostaria de compartilhar um dos nossos inúmeros casos de sucesso que mostra como esse DNA está presente no nosso dia a dia. Temos um cliente que é um grande varejista e que está presente em praticamente todos os shoppings do Brasil. Cuidamos de uma operação muito crítica, que é monitorar e gerenciar todos os links de comunicação e seus dispositivos. Essa operação é de extrema importância para eles, já que o faturamento dessas lojas depende desses links. Imagine então, numa sexta-feira, 15 para as 10 da noite, um final de semana antes do Natal, o maior período de vendas do ano. Um firewall é queimado e interrompe a comunicação de uma loja dos principais shoppings do Rio de Janeiro. Pense no impacto financeiro de não poder faturar o final de semana, mas não foi o que aconteceu. Nossa equipe de monitoramento de nossa central de comando detectou preventivamente uma falha física deste firewall. Remotamente já colocou uma solução de contingência para o estabelecimento continuar funcionando. Porém, para trazer ainda mais segurança ao cliente, um segundo plano de ação foi iniciado. A equipe não pensou duas vezes e começou o trabalho focando em cada pilar de nosso DNA. Verificamos que tínhamos um firewall em nosso estoque em São Paulo. Acionamos a equipe de back-office, que foi até esse estoque, para separar o item. Em paralelo, entramos em contato com a transportadora, enquanto nosso faturamento já preparava uma nota fiscal para o envio. O gestor técnico foi ao armazém e levou o firewall até a transportadora, que enviou o material durante a madrugada. Sete e meia da manhã do dia seguinte, os técnicos já aguardavam na transportadora no Rio de Janeiro. Logo em seguida, a equipe se deslocou até o shopping, onde estavam operando com a contingência. Fizeram a troca do equipamento, configuraram e fizeram seus devidos testes. Quando o shopping abriu a loja, já estava 100% operacional, com a devida segurança e sem qualquer impacto em suas vendas no Natal, que poderiam ter acontecido devido a problemas de comunicação. O cliente não soube dessa operação, já que foi tudo iniciado proativamente. Bem, acredito agora que vão descobrir com esse depoimento. Imaginem o impacto se pensássemos em assistência técnica básica, onde só voltaríamos a atender na segunda-feira pela manhã. É esse DNA, é esse espírito colaborativo, essa preocupação com o cliente que faz o serviço da Cial ser um diferencial. Resultado como este ou ações como essa só são possíveis através de uma equipe extremamente capacitada e comprometida com o sucesso do cliente. Afinal, o sucesso deles é o nosso sucesso. É impossível evitar que problemas ocorram. Mas o DNA de serviços, a capacidade e velocidade da reação e a forma de tratar esses problemas é o que faz a Cial Telecom e da Convergente ser uma referência no mercado de integração no Brasil e no mundo. Podemos até não fazer chover, mas que fica nublado, fica.